Música O seu melhor amigo vai amar! Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música O restaurante Recanto dos Sabores promove nessa sexta a noite das pizzas, com chope liberado a noite toda. Paralelo a esse evento, a Secretaria de Turismo promove show com Atos de Oliveira, na rua Hermínio José Soares, em frente ao restaurante Recanto dos Sabores. O evento faz parte do calendário Tapes Verão Show. Para quem quiser curtir a boa música, pode ficar à vontade em frente ao restaurante. E quem quiser aproveitar um ótimo chope gelado e comer uma maravilhosa pizza, pode aproveitar o Recanto dos Sabores. O ingresso masculino é R$ 70,00 e o feminino é R$ 40,00. Aproveite e chegue cedo para garantir o seu lugar. Música 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 Música